I got a hangover, wow, I've been drinking too much for sure, I got a hangover, wow, I got a hangover Boas pessoal de Memandos aqui, oh, sétimo vídeo, não é? Acho que é o sétimo Ah, dois creepers, que bonitinho! Ai, que lindos, esses creepers Deixa eu puxar aquele ali pra perto desse daqui, oh Não, não puxo, não Cuidado, olha, informação Os creepers são nossos amigos E eles apenas... Oh, creeper, estás com fome? Ah, minha, acabou, que bosta Não, ele gosta de pão, beleza Ah, dá-lhe o pão então Taca peixinho, taca peixe, oh Taca peixe, oh Olha, faz-me um favor, vai lá buscar a minha carne, se faz favor Não, vou dormir, mano, dormindo bem na cama Mas eu quero a minha carne Ah, não pode, eu vou lá matar os creepers Ah, nossa No canais, troca o novo Ah Que maus Eu não sabia que os creepers eram assim tão maus Fogo Mas, mas que ingratidão Damos-lhe comida, e eles podem-nos na cara Olha que ali outro Ai, deu-lhe um soco na cara a monarquia deve ser assim, deixa eu matar aquele ali, mano. Oh, grava eu indo lá matar o Creeper! Cuidado, tem um Creeper que tem você pra você. Eu tava a ver. Esta cena épica do meu amigo Freak e aqui a Marquinhos. É preciso, ele suicidou-se, não é? Esqueleto! O Esqueleto é o meu monstro. Ah, eu desviando, é o avião desviando das flechas. Opa, ai! Acho que ele é todo. Estou com um machado na cara. Não! É, 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 peguei. Queres o teu peixinho de volta? Ei, peraí, ele vai se afogar! E como no outro vídeo eu tinha dito. Ele vai se afogar. Não, 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 aquele vídeo foi... Mano, me ajudou o peixinho aqui. Tipo, como é que os peixes podem se afogar? Isto é uma coisa assim um bocado estranho, não achas? Eu no outro vídeo, no primeiro? Foi no primeiro? Foi no primeiro? Acho que foi no terceiro vídeo. Uma coisa assim. Bem, bem, bem. Nós nem fomos dormir, nem nada. Eu vou pegar ali o peixe que pareceu-me ver ali um gatinho. E vamos buscar aqui o peixinho. Onde é que está o peixinho? Peixinho! Cuidado para o peixe não se afogar. Olha, tens peixes contigo? Não. Eu não sou peixe. Não. Olha lá, acerteis ou não? Eu tenho erro mais de assado. Assado. Assado? Tu assaste os peixes? Claro, porquê? Até assaste os meus? Aham. É que era para dar aos gatinhos. Mas o gato come peixe de cru? Oh my god. É. O cacto do meu textura e pé parece um Creeper? What the fuck? Estás com uma textura? Nem sabia? Sim sim. Oi monarque. Monarque. Monarque, arroba. Vamos ver. Vamos ver o que quiser. Tá bom, mãe. O que quer saber? Vamos lá. Vamos acessar um pouquinho do... O cacto quer saber, né? Vamos lá então. Vamos acessar um pouquinho. Ih, eu acho que eu tropei todas as meus pernas ali. Maria. Fazer uma ferro, já coletei 59, cadê? Ah. Quero ficar de ferro? Barra de um. Quero. É, é verdade. Podemos ir a fazer um... Um daqueles gays... Não é gays, pronto. Um daqueles... Monstros que... Que nos ajudam a combater os... Os creepers... Os... Os zombies... Isso. É, cachorro. Cachorro. Não, cachorro não é. Cachorro, ajuda. Está aqui um... Cachorro, ajuda. Está aqui um porquinho. Um porquinho. 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 Estás a olhar para mim? Olha-se para... Onde é que estás a olhar? Estás a olhar para mim? Aaaaah! Bem... Eu vi! Estás aqui! Não! Anda cá, bis! Está aqui um gato! Gato! Vem aqui! Meu gatinho! Tenho aqui peixe para ti! Olá! Tenho aqui peixe! Peixinho! Não queres peixinho? Olha o gatinho! Mal! Olha para mim! Hum! Olha peixe! Esse aqui peixe! Esse aqui peixe! Cego! Ai! Por que é que eu está ai? Pode até cá! Pode até, pode até cá! Pode... Pode até! Pode até cá! Do que é maluco? Fogo! Pera aí! O que é que eu estava ali no peixe! Que ele está fugindo? Se calhar ele não quer ser o meu gato de estimação Deve ser isso Deixa que eu vou aí porque eu amo o gatinho Anda cá, anda cá bichaninho Olha aqui um coisinho pra ti Ele não quer saber de mim? Olha Anda cá, isso Então Que mal educado Caso Parece que isto vai ter de ser feito A força Olha carvão Corte te vermos daqui Vamos explorar papai Oh mas eu queria o gatinho, ele fugiu Eu to triste Oh Que gatinho tão mal Nunca vi um gato tão mal e feio assim Feio? Muito feio Ai é verdade queres vir aqui a A dungeon que eu vim primeiro? No primeiro episódio? Não, não obrigado mano, estou com medo Eu já falei no comecinho dos vídeos que eu tinha pavor de monstro Um gatinho D Verizon Dê-me um peixe, dê-me um peixe Dê-me um peixe Dê-me um peixe, dê-me um peixe Dê-me um peixe, corre, corre, corre Não come peixe cru Não come Come cru, come Onde é que ele está? Mas se ele estiver assado Assado acho que não sei, eu não sei Podes tentar, mas eu dou-lhe sempre cru Descomado Vamos ver Cadê o gatinho? Ah, ele está ali Eu vou empurrá-lo para aí Eu vou dar ali a volta Bem pessoal, nós vamos fazer aqui um pequeno corte e quando A caçarmos este gatinho Nós voltamos Ok pessoal, cheguei aqui Ixi, que bricos Ele, parece que ele está aqui E ele continua sempre a fugir E já tentamos peixe cozido, como vocês estão a ver aqui na minha mão E peixe normal E ele não aceita nenhum dos dois Não sei porquê Se vocês souberem como capturá-lo, posso Ficá-lo Mãe, cara, ame-te Oh Vamos dormir Sim Ah, como podem ver não dá com nenhum Nenhum, nem o outro Fui em voltar a buscar Ah Oh, ele foge Bem, vamos lá dormir então Já estás na caminha à minha espera? Já? Claro que estou Hummm Sim Hummm 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 Hummm